Boas brazinhas. Boas noites. Afinal, voltei. Mais cedo do que esperava. Vocês já todos conhecem, mas eu queria outra vez um aplauso para um dos grandes pianistas da atualidade. Um grande amaluco também. Aberraba! Um grande amante também da sua terra. Muito orgulhoso de ser galil do norte. E eu sou galil do sul. Muito bem. É interessante porque toda a Espanha tem as costas voltadas para Portugal. E a Galiza, de repente, está completamente, eternamente apaixonada por Portugal. Tenho receio que ela me pede os dedos. Porque, às vezes, sinto que não é recíproco. Porque os portugueses não sabem muito sobre a Galiza e não se interessam muito. Mas vamos mudar isso. Eu vou lá chegar e vou dizer, afinal, eles até são simpáticos. Vocês vão lá, ouçam uma música dele. Não, mas este tipo de iniciativas são ótimas para fomentar a nossa amizade. Porque já fomos um e porque não continuaram a ser ele de outra maneira, não é? Que não... Aplausos Neste encontro de poesia, resolvemos, então, fazer um poema do Fernando Pessoa. A música do Júlio Reisende, mas hoje tocá-lo por Abedaladei, o preságio. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, olha. Não quero saber. Há pessoas que gostam. Há pessoas que gostam. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sei bem olhar para ela mas não lhe sabe falar Quem quer dizer quanto sente não sabe o que há de dizer Fala parece que mente, cala parece esquecer Fala parece que mente, cala parece que mente, cala parece que mente Abre se ela te engança, se empurra só um olhar E se um olhar me basteça, percebe que isto é uma mãe Para saber que isto é uma mãe Mas quem sente muito cá Quem quer dizer quanto sente Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Mas se isto puder contar O que não lhe ouso contar Já não terei que falar Porque estou a falar O amor quando se vê Não se sabe revelar Sabe bem olhar para ela Mas se reza me falar Ais 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 Amém. 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 Amém.